Eu não sei se você sabe, mas preciso tanto te dizer Eu tô parado aqui pensando Hoje é o dia pra você Tô aqui, será que você tá na minha? Eu sei lá o que você quer Sou teu fã de carteirinha, tudo bem Na palma da mão, só vocês Mas tanto que eu te falei, falei nada Tantas vezes Tantas vezes que eu te pedi, pedi nada